Olá pessoal, tudo bem? Então nós estamos continuando aqui esses passatempos aqui dos contos dos doze cantos Nós estamos aqui onde Krishna e Balarama foram ao Guru, pediram as bênçãos E o Guru, depois que eles se formaram, tem a remuneração que se dá ao Guru Um presente que dá ao Guru, chama Guru Dakshini Então como ele sabia que Krishna e Balarama eram especiais, ele pediu uma coisa muito especial Ele pediu que eles trouxessem de volta o filho morto Que foi a que afogou no oceano, imagina Aí o que eles vão falar? Assim que Krishna e Balarama falam Assim seja, responderam aqueles dois notáveis quadrigários de poder ilimitado Krishna e Balarama, né? E montando logo em uma só quadriga, partiram para a parbaça, no oceano, né? Ao chegarem naquele lugar, caminharam até a praia e sentaram-se Após um momento, a deidade do oceano, reconhecendo que eles eram os senhores supremos Aproximaram-se deles, conferendas e tributos Você entrar no oceano, o oceano já personificou, já veio a pessoa do oceano, né? Aquele significado explica, né? Fala que o oceano veio Tem uma pessoa, né? Assim como se fala assim, por exemplo Os Estados Unidos votou essa resolução O Brasil votou nessa Mas não é o Estado que vai votar São representantes, são governantes Então também o oceano tem os seus governantes O supremo senhor Krishna dirigiu-se ao senhor do oceano Traze agora mesmo, filho de meu guru Aquele que acompanha-se Aqui com tuas ondas poderosas Oceano respondeu Ó senhor Krishna, não fui eu quem o raptou Mas um demônio descendente de Diti Chamado Panchajana Que viaja pelas águas sob a forma de um búzio De fato, disse o oceano Aquele demônio levou-o embora Levou-o embora Ouvindo isso, o senhor Krishna Entrou no oceano Encontrou Panchajana E matou Mas o senhor não encontrou o menino No vento do demônio Entrou no oceano e matou o demônio Mas o menino não estava lá O senhor Janardana Apanhou o búzio Que cresceram ao redor do corpo do demônio E voltou para a quadriga Ele não Ele então seguiu viagem Para Sanjipani Para Se chama Se chama Mane A arma capital A amada capital de Amarás Foi lá para o reino de Amarás O senhor da morte Ao chegar lá O senhor Balarama Com o senhor Balarama Soprou bem o seu búzio E de Amarás Que mantém as almas condicionadas Sobre o controle Logo ouviu A somente vibração E veio ao encontro E Amarás Meticulosamente adorou os dois senhores Com grande devoção Em seguida Ele dirigiu o senhor Krishna Que vive no coração de todos Ao supremo senhor Krishna Que vive no coração de todos Ao supremo senhor Krishna Que devo fazer por vós Pelo senhor Balarama Que estáis representando O papel de seres humanos comuns Então o próprio Amarás Veio falar com eles A supremo personalidade de Deus Disse Sofrendo O rendamento Decorrente das atividades passadas O filho de meu O mestre espiritual Foi trazido aqui Para ti Ó grande rei Obedece a minha ordem E traz esse menino Para mim Sem demora Amarás disse Assim seja E trouxe o filho de o guru Então aqueles dois Excelentíssimos Yados Apresentaram o menino A seu mestre espiritual E disseram Por favor Escolhe outra Outra dádiva Disseram o menino O que você quer mais Meu mestre espiritual O mestre espiritual disse Meus queridos meninos Vós dois cumpriste Na índiga A obrigação Do discípulo De recompensar Seu mestre espiritual De fato Como discípulos Como vós Que outro desejo Poderia ter um guru Um guru Que tem um discípulo Como vocês O que eu quero mais Ó heróis Agora por favor Voltai para casa Que vossa fama Santifique o mundo E que os hinos védicos Estejam sempre vivos Em vossas mentes Tanto nessa vida Quanto na próxima Respondendo Ali é uma bênção Para que de balarama Que de balarama São Christian Que de balarama Tudo é o senhor supremo Ele é a origem dos Vedas Então Recebendo assim A permissão Do seu guru Para partir Os dois senhores Voltaram para casa Para sua cidade Nas suas quadrigas Que movia Que movia Com a velocidade O vento E ressoava Como uma nuvem Todos os cidadãos Regosizaram-se Ao ver Que de balarama Que a quem Não tinham visto Por muitos dias As pessoas Sentiam-se Exatamente como Alguém Que perdeu Sua riqueza E depois Recuperou Então Que de balarama Tem matura Ficou poucos dias Fora As pessoas Já ficaram Com saudade dele O inteligentíssimo Udava Desculpa O inteligentíssimo Udava Era o melhor Conselheiro Da dinastia Vrish Um amigo Querido Sr. Christian Sr. Christian Inicípio Direto De O Sr. Hari Que alivia A aflição De todos Que se renem A ele Tomou Certa vez A mão De seu Devotado Querido Amigo Udava E disse Ele o seguinte Querido Gentil Udava Vai Atevrage Satisfaz Nossos pais E também Alivia As golpes Que estão Sofrendo Devido A saudade De mim Enviando-lhes As minhas A minha mensagem O Christian Não voltou Para brindar Não mais Mandou Udava As mentes Daqueles golpes Vivem Absortas Absortas Em mim E suas próprias Vidas Estão sempre Devotadas A mim Por minha Causa Elas estão Abandonando Todas as coisas Relacionadas Com o corpo Renunciando Tanto à felicidade Ordinária Nessa vida Quanto aos Deveres Religiosos Por favor Portanto Eu tenho Obrigação De mantê-las Em todas As circunstâncias Então aqui De serviço De serviço De serviço Devocional Na prática Ele com certeza Manterá As golpes Suas devotas Mais elevadas As golpes Perderam Tudo Saber Não tinha Nenhuma noção Mais de vida Eu não queria viver Mais Nem cuidar Da família Então o Cristian Mandou Dava Para consolá-las Não queria Dudava Para aquelas Mulheres De Gokula Eu sou O mais querido Objeto de amor Devo Desse modo Ao se lembrarem De mim Que estou Tão longe Elas ficam Nominadas Pela ansiedade E separação Só porque Prometi Voltar Para elas Minhas Devontadíssimas Namoradas Vaquerinhas Lutam Para manter Suas vidas De uma forma Ou de outra Segundo Zatihara Xanathya Kabashitakura As golpes De Vrindavan Embora fosse Aparentemente Casadas Seus maridos De fato Não tinham Nenhum Contato Com suas Suponamente Atrativas Qualidades De forma Sabor Perfume Elas não tinham Contato com elas Ao contrário Seus maridos Apenas Supunham Essas são Nossas esposas Em outras palavras Essas potências Espiritual Para poder Se precisar De Christian As golpes Existiam Como seus Pelo prazer E Christian Amava Na atitude De amante De fato As golpes Eram Manifestações Da natureza Íntima De Christian Então as golpes São a energia Interna De Christian Potência De prazer De Christian De fato As golpes Eram manifestações Da natureza Interna De Christian Sua potência Interna De prazer Potência De prazer E na plataforma Espiritual Elas atraíam O Senhor Em virtude De seu amor Puro Nanda Maharaj E Manachoda Os pais De Christian Também haviam Alcançado Um estado Muito sublime De amor Por Christian E mal podiam Manter-se vivos Em sua ausência O Dava Portanto Deveria dar-lhes Também Especial Atenção Depois de ouvir Essas palavras O rei O Dava Respeitosamente Aceitou A mensagem De seu senhor Montou Em sua quadriga E partiu Rumo Ananda Gokula Então o Dava Foi lá Satisfazer Apaziguar A ansiedade Das golpes E dos pais De Christian Porque eles São muito especiais E não podiam Ficar sem Christian Então o Christian Mandou o Dava Para acalmar-los Vamos continuar Nos passatempo E não posso Ficar